Fala galera do Baraka Games! Aqui quem fala é o Baraka e hoje, galera, estamos aqui para falar da nossa nova parceira Gamers Nation Shop. Eu estou aqui para divulgar para você que a Gamers Nation Shop hoje está dando mouse totalmente grátis aí. Para quem for lá agora só vai pagar o frete, beleza? O mouse é um mouse mecânico aí, conta com 7 botões e 5.500 DPI. Eu recomendo muito essa loja, muito confiável, então pode ir lá, o link vai ser o primeiro link na descrição. Corre lá, pega o seu mouse grátis totalmente aí, um dos melhores mouses games aí, mecânicos, beleza? Então aproveita e tamo junto. Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o Baraka e agora vamos falar um pouco sobre jogos mobile, galera. Mais uma notícia aí muito épica, galera. Foi anunciado pela Epic Games, criadora do Fortnite, agora a versão mobile de Fortnite, crossplay e cross progression, beleza? O que significa isso, galera? Significa que o jogo vai vir e ele vai ter aí, galera, um crossplay, onde você pode jogar tanto no PS4, no Mac, no PC, no iOS e no Android, beleza, galera? Então você vai poder aí usar qualquer uma dessas plataformas pra jogar e a sua progressão vai ser salva em todos esses jogos, beleza? Você pode tanto jogar e evoluir sua conta no celular, depois jogar no PC ou depois trocar pra outra plataforma sem problema, beleza? Mas galera, isso é muito interessante, galera, porque agora as empresas grandes estão abrindo os olhos aí para o mobile. Então já é a segunda empresa grande mesmo que vem aqui, que está vindo aí para o celular. A primeira foi a Bluehole com o PUBG e agora a Epic Games com o Fortnite. Isso é muito bom pra gente porque abre uma área muito grande. Agora várias outras empresas vão começar a olhar diferente para o público mobile. E creio eu que esse ano seja um ano onde muita notícia boa vai vir aí para o celular, beleza? Essa é uma notícia muito importante. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o tweet oficial aí do pessoal lá da... Beleza? Da Epic Games, ó. Apenas anunciamos Fortnite Battle Royale está vindo para o mobile. Se inscreva para o Invite, né? Evento New OS vai começar na segunda-feira, beleza? Aí tem várias informações, né, galera? Então isso é muito interessante para a gente que está jogando aí, para a gente que gosta de jogar o jogo pelo mobile. Isso é bem interessante mesmo, porque agora isso vai abrir um leque muito grande de opção. E também ter mais um jogo épico aí para a gente possa divertir e trazer live para vocês. Jogar, fazer gameplay e tudo mais. O jogo realmente, Fortnite, para quem nunca jogou, é muito bem feito. É muito bonito. Apesar de ser gratuito, não tem muito hacker. Ele é muito bem feito. E ele tem atualizações. Sempre tem, mano. Tipo, semanais. O bagulho está sempre atualizando. O pessoal dá um foco muito grande no game. Eles cuidam muito bem. O pessoal da Epic Games cuida muito bem do jogo. É um jogo que eu gosto de jogar. Eu já trouxe várias lives dele, apesar de eu não ser pro player no computador. Mas agora, talvez, no celular a gente consiga jogar, beleza? E mais interessante. Se você tiver um amigo que joga no PS4 e você quer jogar com ele usando o celular, você vai poder. Se tiver um no PS4, um no celular e um no PC, você vai conseguir também. Se tiver um no Mac, um no iOS e um no Android, vai jogar todo mundo junto, entendeu? Porém, se você quiser também, você pode jogar somente celular contra celular, tá? Pra não ficar aquela coisa injusta que muita gente fala. Ah, porque o pessoal do PS4 tem vantagem. O pessoal do PS4 tem vantagem. Então, você pode escolher aí se você quer jogar com eles ou não, beleza? Então, você pode ativar aí essa plataforma pra poder jogar com seus amigos, beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Mais um vídeo de novidades. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Vamos fazer uma metinha de like nesse vídeo. Mil likes, beleza? Então, tamo junto. Um abraço. Eu vou ficando por aqui. E tchau. Tchau. Tchau.